Fala pra mim De repente, quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no óbito dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra é o fim Amém.